É isso mesmo, MCJK do complexo, porra, é o trem, no CPX não tem jeito Oi, a groquia é o terror, subir metralhadora, no CPX acabo com o meio mundo E se piar no areal, nós quebra a porra toda, quer uns 90 biquinhos sem vagabundo E na BR o mano é bravo, buscando a peida de descer, que a tropa do GL tá quebrando tudo Alemão tentou no AD, mas com certeza só se fode, despacha do surfista é um absurdo, é a tropa do professor Lá na fazenda firme é forte, cada um tem o seu porte, que saudades deixou O mano para GT, nosso velho deixava forte, Orlando jogador, é nosso fundamento, da doutrina do comando Nós acabou com o ADA e o E queimou, comando vermelho Complexo é o Salomão, complexo é o Salomão, grita que é o comando vermelho Levanta e faz o dor da facção, complexo é o Salomão Complexo é o Salomão, nós é bandido, se amarra e troca tiro E é muita bala no peixão Complexo é o Salomão, complexo é o Salomão Grita que é o comando vermelho Levanta e faz o dor da facção, complexo é o Salomão Complexo é o Salomão, nós é bandido, se amarra e troca tiro E é muita bala no peixão Vai embora, cuzão Vai tomar som da cara É a tropa do Marcinho, empurrar Tá ria, vem Puxa, tá ria, vem O cara de lado tá gritando a mensagem Vai embora, cuzão Vai entrar no mercado O agroquia é o terror, subi metralhadora No CPX acabo com o meio mundo E se piar no areal, mas quebra a porra toda Que é uns 90 Bic, uns 100 vagabundo E na BR o mano é bravo, buscando a peida de DC Que a tropa do GL tá quebrando tudo Alemão tentou do ateu, mas com certeza só se fode Esfaixa do surfista é um absurdo É a tropa do professor Lá na fazenda firme é forte Cada um tem o seu porte Que saudades deixou O mano para GT, nosso velho deixava forte Orlando jogador É nosso fundamento da doutrina do comando Nós caboclo, ADA e o UE queimou Comando Vermelho Complexo é o Salomão Complexo é o Salomão Grita que é o comando vermelho Levanta e faz o dor da facção Complexo é o Salomão 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 Grita que é o comando vermelho Levanta e faz o dor da facção Complexo é o Salomão Complexo é o Salomão Complexo é o Salomão Complexo é o Salomão Nós é a Bandido o Se amarra em troca tiro E é muita bala no peixão O cara de lado tá com o cara me assada, hein! Vai embora, cuzão!